Dentro da granja de suínos a gente sabe que o processo de limpeza e desinfecção é um dos manejos mais importantes, por quê? Porque ele é o manejo que vai fazer com que a gente retire toda a matéria orgânica presente no ambiente e garanta um ambiente adequado sem uma pressão de infecção por agentes patogênicos muito alto. E nesse contexto o CB30 ele entra como um produto extremamente eficaz, por quê? Porque ele é composto por amônia quaternária e um tenso ativo e principalmente esse tenso ativo ele tem como principal característica retirar os biofilmes formados tanto por bactérias, protozoários, vírus, então ele consegue ir trabalhando na retirada desses biofilmes presentes na granja e com isso a gente consegue um processo de desinfecção mais adequado.